Se ele queria colocar a Microsoft na trilha da inovação novamente, era preciso criar esse espaço de confiança, essa sensação de unicidade. E o que ele fez foi genial. Aliás, como sempre, aquilo que é genial é trivialmente simples. Ele foi conversar com as pessoas, com os líderes de cada uma dessas equipes, para entender as suas dores, para entender as suas preocupações, para entender os seus problemas. Com essa atitude muito simples, ele acredita que ele conseguiu resgatar essa percepção de que a Microsoft era, sim, uma companhia destinada a inovar e que isso só estava escondido em algum lugar lá dentro. Como consequência, em seis anos, a divisão de nuvem da Microsoft atinge valor de mercado da ordem de 20 bilhões de dólares. A consequência, todos nós sabemos. Em 2014, Nadia Satela vira CEO da Microsoft, o primeiro CEO depois dos 40 anos de existência da empresa da companhia, que foram dominados por apenas dois CEOs, Bill Gates no primeiro momento e Stephen Ballmer no segundo momento.